A venda do Esporte Clube Bahia ou da SAF que está sendo criada pelo Esporte Clube Bahia deu uma avançada em algumas situações essa semana, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso também sobre o confronto agora contra o Sampaio Correia mas antes faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito para a divulgação do conteúdo faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas e também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui futebol, mercado da bola, mais vídeos do Bahia, toda essa questão da SAF aí está muito forte vai ter muita coisa nos próximos dias, então deixa o teu like no vídeo para que tu receba mais conteúdos como este aqui eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho das notícias do Esporte Clube Bahia bom, tem jogo hoje contra o Sampaio Correia, um jogo que é atrasado, está sendo cumprido era a primeira rodada da Copa do Nordeste e é um jogo importantíssimo para o Bahia porque o Sampaio Correia é uma equipe de Série B do Brasileiro, ou seja, é um confronto direto e na própria tabela da Copa do Nordeste é um jogo extremamente importante o Luiz Otávio está de volta, zagueiro importante do time do Bahia então vai ser um jogo realmente de muita importância para o Bahia inclusive pode deixar aqui embaixo o teu palpite para o jogo quanto tu acha que o Bahia vai ter de resultado com o Sampaio Correia hoje, daqui a pouco e a questão da SAF, do Clube Empresa, que está muito forte no Bahia nesse momento por toda a questão do Grupo City, várias informações saindo de que o Grupo City já teria uma proposta pronta para o Bahia, precisa mais do Bahia, adiantar a questão da SAF e tudo mais e essa questão foi adiantada essa semana o Conselho Deliberativo do Bahia criou uma comissão provisória importante deixar claro aqui que essa comissão não é para avaliar uma proposta até porque a proposta de forma formal, propriamente dita, não aconteceu ainda o que não quer dizer que não tem alguns alinhamentos nos bastidores o que não quer dizer que não se saibam valores que possam vir a ser empregados na negociação mas proposta formal ainda não existe é que fazemos um paralelo com o que acontece muitas vezes com negociação de jogadores tem muita coisa, tem informação, mas a proposta ainda não tem mas tem coisas que vão alinhando para que essa proposta chegue e quando chegue, passe mais rápido e eu acho que a criação dessa comissão provisória para avaliar a criação da SAF distinguir SAF de SA e tudo mais é importante, é para isso essa comissão criada por 180 dias com a possibilidade de ser prorrogada por mais 180 dias eu acho muito importante por parte do Bahia sete conselheiros vão fazer parte dela e vai avaliar todas as questões para a criação da SAF acho que vai ser importante para o Bahia para fazer com que esse processo seja o mais assertivo possível para o Bahia acho importante, acho que o Bahia tem uma projeção muito grande se conseguir ingressar nesse modelo de grupo empresa principalmente de clube empresa, da SAF, na sociedade, no futebol porque o Bahia é um time muito forte, um time de muita torcida e que tem já uma estrutura então acho que o Bahia é um dos times que pode se beneficiar muito ainda mais pensando em quem está interessado no Bahia em toda a questão ali com o Grupo City então a coisa começa a andar, começa a ganhar corpo e muito se fala que é um projeto do Belintani deixar o cargo de presidente do Bahia com isso já concluído então as próximas semanas vão ser mais fortes vejo muita gente não era SAF, era mentira, SAF calma é uma lição muito importante para ser tomada para a história do Bahia então dificilmente tu vai ver essa informação saindo pela primeira vez numa semana e na outra já está concluída calma as coisas vão acontecendo aos poucos elas precisam ser assim porque vai mudar a história do clube mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham a venda do Bahia concorda ou não concorda? acho que o Bahia tem que virar de fato ali uma SAF tem que fazer ou não, não tem que vender o futebol do Bahia comenta aqui embaixo comenta também o teu palpite aí para o jogo contra São Paulo e Correia muito obrigado por ter achado esse vídeo até o próximo um salve e tchau, tchau tchau